Oi amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Passando hoje para fazer a abertura de caixa natura com vocês, tá certo? Eu recebi algumas caixas hoje pela manhã e resolvi abrir aqui com vocês. Antes eu peço que você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe e não esqueça de ativar o sininho, tá certo? Não vai te custar nada e vai me ajudar bastante com o canal. Lembrando que não é só uma abertura de caixa, mas sim uma forma de te ajudar aí a fazer teus próximos pedidos, tá certo? Então tem muita dica e muita opção aí para você lucrar mais. Bom amores, uma coisa que chegou foram esses refis de hidratante, tá? Que estão com desconto de 50%, tá? Peguei daquela remessa e chegaram para mim hoje. Eu já peguei 3 de cada, veio 3 de flor de lis, veio 3 de cereja e avelã, 3 de tâmara e canela e 3 de ameixa e flor de cerejeira, tá? Tem alguns vendidos já aqui e outros vai ficar para pronta entrega, tá bom? Estavam com preço maravilhoso e eu garanti ainda 12 aí, porque aqui eu não tenho tanta saída de refil, tá? Como vocês puderam ver aí, eu tô até com refil daquele mais antiguinho, deixa eu pegar aqui, esse aqui, de macadâmia, tá? Ele tava sem ter saída e eu coloquei também nessa promoção de 16,90. Então eu peguei aí com cautela, porque eu não tenho tanta saída de refil aqui na loja. Esse combo aqui de macadâmia, que é o compre um e leve outro, e o de algodão, tá? Eu tenho aqui também de algodão, mas é daquela embalagem mais antiga, inclusive tá na promoção, e eu peguei desse aqui porque é uma fragança que o pessoal gosta e eu quis pegar, tá? Aproveitar a promoção para passar para o cliente. Peguei mais de algodão, tá? De macadâmia eu só peguei esse combozinho. Agora de algodão eu peguei um, dois, três, quatro. No caso eu comprei quatro e ganhei quatro, tá? De macadâmia apenas um. Não é uma fragança que eu vendo tanto, então eu só peguei um. Deixa eu colocar aqui para o cantinho, para mostrar a vocês. Aí veio esse aqui do sarrafo, de ameixa e flor de cerejeira, tá? Tô pensando em fazer um kitzinho, assim, tá? Como só tem ele, colocar assim o refil para ver se tem saída. Esse aqui foi de sarrafo, de brinde, né? Peguei dois álcool em gel, tá? Eu tô usando aqui, deixei um na loja, e realmente, de fato, quem usa não deixa mais de usar, porque ele é muito bom. É diferente de todos os álcool em gel que eu já usei. Tem um cheirinho de eva-doce maravilhoso. Muito bom. Aí peguei mais dois fluidos desse aqui, protetor, tá? Eu disse a vocês em outro vídeo que eu tava amando. Tô usando dele. E realmente, ele fica um cheiro maravilhoso nos cabelos, sem falar na proteção, né? Porque aqui ele promete cuidar e proteger os fios, tá? Ele tem proteção UV. Então, eu peguei mais dois dele, tava com preço legal, e eu resolvi pegar. Peguei bastante Lumina, porque eu tive muito pedido esse ciclo. Então, peguei bastante. Tem alguns até separadinho aqui, eu vou mostrar a vocês. Pronto, eu organizei aqui pra ficar mais fácil pra explicar. Peguei três gelativador desse aqui, tá? Entreguei já um, então só tem dois aqui. Peguei dois shampoos. A gente tava comprando o shampoo e ganhando o refio. Então, tem dois shampoos. E veio... Dois refis com ele, tá? Aí peguei um condicionador intensivo. Esse aqui. Peguei a máscara, tá? Que eu tava mostrando a vocês, que acompanha o refio. E peguei mais dois combos do shampoo, tá? Que tava como plano B, você pegar um e ganhar o outro. Então, peguei quatro. Aí a cliente também pediu esse spray, o umidificador. E esse creme de pentear, certo? Então, aqui, 90% desse pedido é de cliente. A intenção aqui do vídeo é te dar dica de lucrar mais. Eu sei que tem gente aí como semente que só ganha 20%. Eu tô no nível prata. Tá? Minha lucratividade é maior. Porém, eu aproveito sempre essas oportunidades e opções. Como o hidratante. Que você compra um e ganha outro, tá? Isso vai induzir o teu cliente a comprar. No ciclo que você for, tá? E depois você pode tá vendendo separado. Então, aí se tu vender ele separado, tu vai ter uma lucratividade maravilhosa, né? Bom, peguei também esse shampoo aqui de Patauá. Esse aqui é pra mim. Dizem que é muito bom. Tava no sarrafo. E eu resolvi pedir. Tô louca do shampoo. Conveli isso a vocês, né? Tudo que é pra usar aí durante o banho. Eu sou apaixonada. Dizem que é muito cheiroso. E eu peguei pra mim. E peguei pra mim também esse óleo aqui trifásico de Kumaru. Que dizem que é maravilhoso. Também tava no Emporio. E eu peguei. Os dois é pra uso pessoal, tá? Outra coisa também bem legal que eu peguei. Peguei dois. Tá? Foi esse kit aqui. Do Umbô A2. Tá muito lindo. Inclusive ele tá indisponível. Gente, só o perfume é R$104,90. E ele veio aí esse kit lindo. Com essa caixa super linda. Por R$99,00. E vem o perfume. Vem o DEL e vem o shampoo corpo, né? E cabelo. Cabelo e corpo. E achei um preço maravilhoso. Já tem um vendido. Vai ficar um aqui na loja pra pronta entrega. Tá? Mas acredito que vai sair rapidinho. Porque o preço tá maravilhoso. Esse aqui já tá vendido. E vai ficar outro pra pronta entrega. E agora, bora ver o que vem aqui nessa caixinha. Veio um shampoo desse aqui. De um litro. Tá? Esse aqui é pedido de cliente também. Tava tentando ver se eu conseguia mais dele. Porque é muito bom pra vender. Sempre tem alguém procurando. Mas ele quase sempre tá indisponível. Aí peguei dois de açaí. Tá? Ainda daquela promoção. Da segundo plano B, né? Do... Do de maracujá. Tem muita coisa aqui do ciclo 11, tá, gente? Muita coisa que chegou aí atrasada. Eu pensei até que o último pedido tinha sido de fato o último. Mas veio muita coisa do ciclo 11. Outra coisa também que eu peguei bastante foi o caiaque, né? Que tá na promoção. E eu peguei bastante dele. Inclusive, já tem um até separadinho aqui. Que é de cliente. Tá? Então, vieram oito. Isso aqui é da cliente. Eu já deixei separadinho. Pra não me confundir. Aí, vem. Tá com preço show de bola. Só pra gente que é consultor, né? Ele veio aí com opção aí pra você comprar um e ganhar outro. Então, é a oportunidade que tu tem aí de vender. Eu tô vendendo os dois por R$121,90. Tá? Até dia 31 agora. Eu vou deixar essa promoção. E depois eles voltam pro preço normal. Tá? R$121,90 cada. Aí, tem o Luna também. Que eu tô sem nenhum aqui. Vendi os ripinhas. Peguei mais dois combuzinhos. Também tô vendendo, tá? R$129,90. Você compra um e ganha outro. Até peguei mais dele. Tá? Pra chegar. Aí, veio do Sarrafo uma caixinha de noz pecan. Sabonete. Veio esse brindezinho aqui da sacolinha. Do Dia dos Pais. Ela tá até indisponível. Que eu fiz pedido em outro cadastro. E ela não tava disponível. Ela é assim, ó. De costas, né? Pra você colocar assim. E ela é bem grandinha. Bem bonitinha. Acho que eu vou dar aí de presente ao meu pai. Junto com o Dia dos Pais. Um presente do Dia dos Pais. Achei ela bem bonitinha. Ela é bem masculina, né? Por isso que é brinde do Dia dos Pais. Aí veio também mais um kit homem. Tá? Tava lá como plano B. Tava com preço legal. Ele não vem na caixinha. Mas vem as mesmas coisas. Vem o hidratante. Vem o perfume. Homem e o Del. Assim. Tava com preço legal. Vendo o homem aqui na loja. Tem uma saída legal. Então eu pedi. Veio um Elia Laços. Que eu tô sem nenhum lá em casa. Pra pronta entrega. Então eu comprei mais um. Tava com preço também legal. Chegaram os kits de Copaíba. Que eu tava super ansiosa. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Dessa caixa. Esses kits aqui, gente. De Copaíba. Que tá com preço maravilhoso. E dizem que é muito bom. Então vieram três, tá? Aqui tem os três perfumes. Com três poupas. E três sabonetes. E tem um cheirinho maravilhoso. E tá com preço dez. Então tu que é meu cliente que tá assistindo. Cuida aí. Que só tem três. Eu tenho certeza que vai vender rapidinho. E chegou o tão esperado. Homem emocione, né? Nessa caixa linda. Achei ele super lindo. Já abri um aqui. E ele é assim. É o poder a caixa. Muito linda. E ele é assim. Show de bola. Muito cheiroso. E aí também um lindo presente pro dia dos pais. Então vem assim. Achei a caixa linda, né? Fora isso. Veio a amostra. Homem emocione, essencial, exclusivo, essencial, tradicional. Meu revista, ciclo 14. Vários boletinhos. Pra nossa tristeza. Mais a amostra aqui do Homem emocione. Sacolinhas, né? Dos kits. Aí vieram essas sacolinhas aqui. Resgate do sarrafo. Do sarrafo não. Resgate de pontos. Revista ciclo 14. E minha natura. Tá? Esse ciclo 14, como eu já falei. Eu fiz pré-venda, né? Pedido de pré-venda. E tá vindo aí esse lançamento aqui. Do Luna. Absoluta, né? Lançamento aí. Todo mundo na expectativa esperando. Então vai vir um pedido bem legal. Então foi isso, gente. O pedido. Espero muito que vocês tenham gostado. Aproveitem aí as promoções do Kayak. Em especial. Do Luna. Tá? Esse presente de Copaíba. Tá com preço maravilhoso. R$ 79,90. Um perfume, um sabonete e uma polpa. Então aproveita também. O emocione. Tá com preço show também. Nesse ciclo, né? De lançamento aí. É um presente sim. É muito lindo, tá? Uma boa opção como presente aí. Tenho certeza que vai vender bastante. E é isso. Aproveitem pra lucrar agora. E lucrar depois que passar. Porque eles voltam aí pro preço cheio. E você vai poder faturar aí. Tá bom? Fiquem todos na paz. Fiquem todos em casa. Um cheiro. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.